E aí Não quer branquinha mano faz quem do feno Eu aprendi a olhar pra trás no nosso teclado e já consegui jogar Ui Deixa curar Já Chutou gente Tem na hora dela por que Tem na minha transmissão ainda Ué isso nem ele ficou parado pra que tá Agora faz sempre que eu escutei um Deathlinger Caralho Eu fico gancho e agora Eu fico da cidade Oxi Deleidado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma body block Carnaval body block Me tanca Obrigada Carnaval da Sirix Não foi o Renato que me tancou É Bote Não é Não é É sim Ah não Caralho A gente ia falar mano Foi o bot que me tancou A gafet velho Ela anda Essa nurse anda mano Nossa Foi combado Vou salvar quem tá aqui no salão Aí o Mano o Henrique Já morre E aí O Vlad tomou Esse Vlad tomou a balançada com a gacheira Olha, 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 eu acertei. Tenha atenção da espinja pra vocês poupar. Já tava em mim? Nice, tá, cagou. Tá vindo em mim. Ah, deu a vida, deu a vida. Vou passar lá pra salvar. Tem o pallets. Vou pegar o gen do fundo 6 aqui. O Blythe tá aqui no meu ganho. Na boa. Ele veio o DK. Ah, não fez ela não? Ah, ele veio em mim no 9. Eu pego, eu pego por something. Mano, cabrinho. Eu tô na porta do 3. Eu tô na porta do 3. É não, viu? Ah, mano, esse cara tá... Eu acho que ela vai me... Espirit vai ajudar você, o cara aí. Tá da hora, tá bom. Mano, eu tomei. 3 por 2. Pegar a porta do 3. Juntou 2 no van. Bate! Bateu o podrido. Tá abrindo o 3. Tá abrindo o 3. Tá abrindo o 4. Eu te dou o body block. Ai, tá bem, viu? Não sei se eu vou ir no portão. Tá abrindo o 4. Eu achei ela tô em portão. Nice, nice, nice. Ah, bateu o 3. Eu tinha... Eu tinha usado já o 4. Eu tô. Eu tô. Ela vai pegar. Ela vai chutar o gen e vai pegar. Ela vai chutar o gen e vai pegar. Que isso? O gen e vai pegar. 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 Meu Deus, ela respeitou a pellets. 3 time. Ai, tamo sei que o nível da hora. Pode fazer esse gen da aura pra ela, Agostinha. Ó, ela... Nossa, o namorado fazendo merda aí. Ó, a... Moshi! O que aconteceu aqui? Chegou. Chegou? Tava aí, otário. Out. Ah, então toma t-bag aqui, ó. Deu merda aí, Gond. Mano, eu dei slow-vauch no Rafe. A parte levantou e dropou de novo. Tô no teu jeito, viu? Ó, eu ganhei. Não tem como popar no... Nem toca, nem toca. Ela vai só chutar de novo. Vale do canto do mapa. Janelas. Tá massa ele nessa parte. Ué. Não tem como se der. Quanto com isso? Mas só no Se... Não tem como se der. Já vai ter gente com Dying Light. Hum. Te demorou. Esse aspecto aí é louco. eu peguei o meu Deus eu peguei o ou vocês dois é um cara diz aí me curindo por favor quem que é eu só sou combado mano é eu e eu queria que eu é um ano e o mais tá no ainda mas gente eu tô fazendo o gen eu nunca posso fazer uma os quatro gen são um do lado do o xixi vande estou na ele me salva por favor o xixi E aí, vai em mim. Nossa. O que é isso, mano? Vai segurar. Cuidado aí, Gustavo. Se o Wraith chegar, a Hunter chegar e está fodido. Por aí. Por aí, porra, caralho. Ó o casarinho, ó o casarinho. Ele tá perplexo. Nossa, essa é a mais de desafliction. O casarinho! Meu Deus! O casarinho! Salva ele, salva ele! O casarinho se matou, mano. O casarinho se matou, mano. Salva o casarinho, salva o casarinho. Salva o casarinho, por favor. Ah, agora o rolex, ele... Mano, vocês viram o casarinho no perdão, mano? Ah, o casarinho... O casarinho se matou! Não, eu vi ele apontando na porta, e eu pensei, ah, ele foi embora. Não tem nada ali, não vai falar de aula. A gente só não, não ficou morado! Não, Fingue. Pra quem que é essa foda? Eu peguei, mano. 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 Oxi, oxi! Não, 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 não. Eu sou muito bom, velho. Tô cheirando a minha aura, mano. Ele ficou gritando, assim, olhando pra mim. A trap aí, trap aí! Oi! Vixi, essa palet aqui já foi palet. A trap aí, é defeito, mano. Tô muito feliz pra ter um ponto dex, o Oval te toma. O tiro foi em mim? O trap bateu o poder. Pinto dex. Nossa, que cercado, que cercado. O trap errou risco. Nossa, eles são burros, eles são burros. Por que que meu charme tá apagado? Olha aqui, olha aqui. Tá apagado? Olha os dois em mim, mano. It's over. O trap é o bot do tutorial aqui, velho. Tem palet na trap? Ah, eu não consegui trancar isso, mano. Tem trap na trap? Tem trap na trap? Tem palet na trap? Eu passo aqui? Eu vou ver. Vou ver, amigo. Eu vou ver. 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 O catarica foi forte. Caralho, mano. Onde virou o próprio panetone? Mano, aí ele tira... Ele tira forte todos os panetonex. Eita, tem um leder se full mesmo aqui, mano. Caralho. Eu não tinha visto, mano. Caralho, mano. O catar fungo Legacy Nia, mano, aqui na check. Mas, é... Ah, perdi aqui, velho. Voltei. Bom dia. Tem uma rivercha agora. Ah, também varal que legal. Ele me salva. Eu sei. É blight ou o que? Eu não vi outro pider. Não, isso aqui. A nurse... Blight tá comigo, né? A nurse lampando e o Blight brincando, sério? Nossa! Quem quer o ZD em Monogain? Cara, a gente vai ter uma chance mesmo de brincar até rápido. Que estranho. O ZD Monogain tá... Deixa eu ver o meio do de comigo. Eu vou salvar o ZD. Não, o ZD. Cara, e qual a cheira do Stunner só brincar com a cabeça? Hum. Ela é bem ruim do Stunner também, né? Não é ruim, não. É ruim, não. É sim, estou pela. Blight miguiou. Ah tá, a gente tá comendo a Alex aqui, mano. Porque é ruim também. Não, o Blight tá comigo numa check ainda, velho. Tem eu. Pô, é ruim também. Primeiro 8k que vamos estomar. Sim. Ah, tudo culpa do Galo. Mano, estou estompando o Blight. Não é preciso que a gente vai perder, mano. É verdade. Eu vou salvar os 2k. Ele tá vindo, vou pelo caso aqui por gente. Migivou. Migivou, Blight. Eu tava sendo aberta também. O Blight foi pro portão do 2k. Ah, filha da puta vaca. Ah não, palmei, estou 3k. Ah, meu, viu? Eu vou te levantar, será? Eu vou te levantar, você vai? Eu vou te levantar, eu vou te levantar Você chega? Você chega? Nice, velho Eu nunca fui te... Eu não fui te... Eu nunca fui te... Oh Minha ping está com zero de ping, velho Que isso Vocês viram isso O Wraith me deslugou, mano É o demolista O Wraith ta vindo aqui, mano Nossa, eu preciso que eu tomei esse preferinho Agora a pergunta que eu não queria calar Quantas vezes vocês cagam pro WD? Eu caí na palha, tipo mesmo Ih, Wraith Aí é bom Mas não merece o Bill não, porra O cara que eles desmereceram o Bill O Wraith O Wraith O Wraith Cara, eu não aguento mais o Wraith Cara, eu vi esse bicho que não tem Desi O Wraith O Wraith O Wraith Caralho, o Wraith Tava tentando me induzir ao erro, mano Como assim? Ele me fez pisar na trap propositalmente E assim eu falo E assim eu falando Me fazi O Wraith